O Jornal Minas, segunda edição, vai ser especial sobre dengue. Veja um pouquinho do que foi preparado pra você. Você vai saber como o mosquito transmissor veio parar no Brasil. Quando foi registrado o primeiro caso em Minas Gerais e como o Estado enfrenta a epidemia deste ano. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, 80% dos focos estão nas residências. O que fazer para evitar novos casos? No interior, cidades decretaram situação de emergência e até uma escola teve aulas suspensas por causa da doença. E mais, pesquisas apontam que um vírus encontrado nas pulgas pode matar o mosquito. E como a tecnologia pode ajudar no combate à dengue. A nossa edição começa às 7 horas da noite em ponto e eu espero você.